Chegou a vez de Cuiabá, com Carlos Brito eu vou Chegou a vez de Cuiabá, com 55 eu sou Chegou a vez de Cuiabá, com Carlos Brito eu vou Chegou a vez de Cuiabá, com 55 eu sou Começar com trabalho e humildade Passo a passo saber realizar Construir uma nova cidade Minha fé não me deixa parar Tenho um sonho guardado no peito Quero ver o meu povo feliz Cuiabá merece um prefeito Que aqui sempre teve raiz Chegou a vez de Cuiabá, com Carlos Brito eu vou Chegou a vez de Cuiabá, com 55 eu sou Chegou a vez de Cuiabá, com Carlos Brito eu vou Chegou a vez de Cuiabá, com 55 eu sou Começar com trabalho e humildade Passo a passo saber realizar Construir uma nova cidade Minha fé não me deixa parar Tenho um sonho guardado no peito Quero ver o meu povo feliz Cuiabá merece um prefeito Que aqui sempre teve raiz Chegou a vez de Cuiabá, com Carlos Prito eu vou Chegou a vez de Cuiabá, com 55 eu sou Chegou a vez de Cuiabá, com Carlos Prito eu vou Chegou a vez de Cuiabá, com 55 eu sou Chegou a vez de Cuiabá, com Carlos Prito eu vou Chegou a vez de Cuiabá, com 55 eu sou